Dentro da Rai Luz, ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Luz Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, vem aqui, vem toda produzida Que trabalita a tensão do fode, 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 fode F ними faz Toma ma retada do Tuts Vai mano, o FB, tá bocendo da rai Luz Bom, volta pra motora, tu fica aloguecida Que vai te pegar a bola Toma ma retada do Tuts 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 Toma o borradeiro Toma o borradeiro de leve Então vem me maltratar, já faz um tempo que eu quero te dar Juro que eu não vou ficar de chá, que vou fazer de tudo pra facilitar Pugedou, 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 vai lhe ser aqui Vou chorar minha mãe, pugedou, pugedou, vai lhe ser aqui Vou chorar minha mãe, pugedou, pugedou, vai lhe ser aqui Ele ser metendo Ela pirou na dó de rã, mordi aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a blogueirinha virou fã Movimentando a mola da rã, movimentando Muita sonhada e vou levar ela pra casa Eita, gavada Sorrisinho de puta, deixa ela sonhada Penso que se for do mundo, quando lembro dessa gata Veste nessa lanche, escondendo a tatuária Suis que rena esse, sorrisinho Sorrisinho de puta, deixa ela sonhada Penso que se for do mundo, quando lembro dessa gata Veste nessa lanche, escondendo a tatuária Suis que rena O que, 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 o que Hoje mulher, tu vai sentar várias coisas Vai ser ele, manda pra eu ir Eu pude te deitar, mas é que o seu coração não se abarra Acho que é esse, é por todo É porque você sabe que é pra vado Jurei tudo, pude te deitar, mas é que o seu coração não se abarra Mostra habilidade, só você que tem De me dar sentadão Desce com bundão Mãozinha no chão Percepciona não Vou te mostrar a pegada que o arezinho tem Hoje eu vou te botar, vou te machucar Vou te machucar, vem cá Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vou te machucar, 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 vem cá Te machucar, 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 vem cá Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ei, 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 ma, yo Nada, boladão E se fala tudo o que eu preciso, será que acredita? Dizer que te escolhi pra ficar na minha vida Me diz o que é mulher, você sente, será que tô linda? Até eu diria Toma, que é chegado na minha vida Só que já perdoa, duas horas, quarentena, não tem nada Fica suave, ela sobra de biquíni só na vacetagem Eu postei no status que hoje vai rolar uma sacanagem Então brota aqui na base, senta com vontade, mulher Senta, 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 senta com vontade Faz um mais, um acetina, pica por cima, tô bate Bate, tô bate, pica por cima, tô bate Eu não posso beber beijinho porque eu não lembro de nada Tenho uma água aqui na bolsa e fico muito safada Safada, 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 safada Esse ciuminho é só medo de te perder Não sou possessivo, eu só protejo meu bebê Dá um descontinho que eu sou viciado em você Não sou possessivo, eu só protejo meu bebê A vizinho do pai, gosta de usar demais A vizinho do pai, ai, 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 ai A vizinho do pai, meu amor demais Sério e única, ai, ai, ai Eu fiz o jet com a irmã do parça Vem que lá na casa, ele ia no hotel de casa Proveio do benção, tinha lá na criança Pulei a janela, seu pai morou com a irmã Te avisei que hoje eu tô safada Se garante na sentada, sentada, sentada Te dá uma surra vendada, vendada, vendada Se garante na sentada, sentada, sentada Te dá uma surra vendada, vendada, vendada Pode deixar que o pai tá do sol, é o DJ de ontar Minha postura quebra quando ela me olha assim Que quando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso, é a pena No sol da batida, no taba, xerega, copoca, peda no setor balançado De um lado pro outro do quarto, pra sala da sala Pra lá, de uma vez se bolando A nova moda é a rebolada Baixa a palminha e dá uma chacoalhada Pézinho pra frente, vem na jogada É que estiluna que lançou mais uma brada Com a aluna, tu vem jogar Com a quixa, vi chacoalhar Com a dupla, movimentar Xabuia, xabuia, xabuia Tá vendo, cara impressionado Qualquer fora, essa mena, essa peca Ela tirou pra na chaco, pra botar na boca Ela tirou pra na boca, pra botar, pra botar, pra botar Pra botar, pra botar, pra botar, pra botar, pra botar Na chaco, pra botar, pra botar, pra botar, pra botar Você, ó, na mão dá pra ela Direto, tô a cara do sexo Tô a cara do sexo É por isso que a espiranha Quer dar pra mim direto Vambora, ó, vambora, ó, vambora Reflex no cabelo Bigode infinito Cavanhaque desenhado Postura de chefim Kaká glock na cintura Tô fazendo sucesso Tô fazendo sucesso Tô a cara do sexo Esse é o DJ GV de Campos, é o brabo da putaria Pede de novo, pede de novo, pede de novo Só na minha cama que eu não pensou Fala de rena, bota no criminote, prende de frente e você passa mal Pede de novo, pede de novo, só na minha cama que eu não pensou Fala de rena, bota no criminote, prende de frente e você passa mal Morena gostosa, você é doido O que você deixou pra mim aqui? Mas senta em mim, deita em mim Fingei que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Mas senta em mim, deita em mim Fingei que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, ai, ai Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dor na baba, isso eu vou te dar também Só botar a dor na meu bem Só botar a dor na meu bem Isso é pique de verão, é rederva, manda pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum 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 Kika em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Ela é louca e sempre pede mais, bebe meus trinques demais Vem falar de amor depois a culpa é minha Ah, ah, esse papo de love não dá, não dá, não dá Ah, ah, esse papo de love não dá, não dá, não dá Ah, 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 moça pra que tem que pincar, meu Deus pincar, pincar Kika em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Ai, 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 foi o beco da favela e sentou no colo do pai Ai, 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 foi o beco da favela e sentou no colo do pai Esse é o Andrei Sucessada, o brabo da putaria Eu sou o Andrei Sucessada e você por cima de mim Eu sou o Andrei Sucessada e você por cima de mim Eu sou o Andrei Sucessada e você por cima de mim Tudo pra amar você, tudo pra amar você Eu virei minha vida pra caber na sua cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Fico pensando de noite na cama Tudo pra amar você Tudo pra amar você, tudo pra amar você Tá, tá E a cultura quebra quando ela brinhora assim Ficando desse jeito, jogando devagarinho Do jeito carinhoso, ela perde mais Pode deixar que o paixado for A hora em que quiser, não precisa nem marcar Acabou 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 Só não manda áudio me chamando de amor Essa voz gostosa me arrepia Saudade da nossa putaria que acabou 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 Só não manda áudio me chamando de amor Puta putaria Joga pra trás e pra frente e vem chamando camãozinho Acertei com um DJ Acertei com um DJ Acertei com um DJ Puta Google Que ingrivelmente a lua as on a screia Incrivelmente a lua as on a screia E foi de pôr Se 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 pôr É no som da batida do tov Eu cheiro com ar com o pop É que a brana da tova lançando Se a putaria De um lado pro outro, do quarto pra sala da sala Com a laje na dança embolando É preferir Ya, 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 ya. Tchassan, 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 tchassan Quem é que faz títor, o love que tu é fã Que é gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tô pedindo forte, eu botando vai até de manhã Um golpe gostosinho, safadinho vai até de manhã Mistura a mão, não compara e traga a ió Deixa a tua capa, que incomoda de viol A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira Solta, larga, anda que eu vou cá, vou cá Se prepara, boiadeira vai Eu vou rebolar a minha rabana Caradas recalcadas Não perde um story, conta fake com outro nome Faz minhas dancinhas olhando meu tiktok Faz minhas dancinhas olhando meu tiktok Tiktok, 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 tiktok Faz minhas dancinhas olhando meu tiktok Tiktok, tiktok, tiktok Tiktok, 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 tiktok Me diz o que você quer, eu espero que você tenha encontrado um homem Me diz o que você quer, eu espero que você tenha encontrado um homem Me diz o que você quer, eu espero que você tenha encontrado um homem Me diz o que você quer, eu espero que você tenha encontrado um homem Me diz o que você quer, eu espero que você tenha encontrado um homem Me diz o que você quer, eu espero que você tenha encontrado um homem Me diz o que você quer, eu espero que você tenha encontrado um homem 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 Recife realmente é a nossa certa Recife Democrat Recife Stuff Confínp covers Ref socioeconómicas E framework Cê tá fazendo Embora O que é boa Que beleza Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu só não vendo tu j möchten Ensaron Sabada Inicio Deixa eu te amar Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda pela pulsa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não Tá soltando o pancadão Cienta demais, eu já tô leve e sagaz Tô louca, abusada, toco de uma paz Reparada, dançando pra frente pra trás Aturar, solteira na pista Vai ficar, vai ficar melhor Saindo com as minhas amigas Eu tô livre, vou curtir minha vida Hoje me atrapa, me vai botar pra ferrar Aturar, solteira na pista Saindo com as minhas amigas Eu tô livre, vou curtir minha vida Hoje me atrapa, que vai botar pra ferver É difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seu desejo Quer me ver cara, cara? Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais 50% safara 40% maluco, é do que sobra toda dramática Quando eu tô empática, fica de canto se eu não tô lá E que eu soco nemo, e faço gostosinho Já bolei um da Ford, sei que tu gosta do gringo Mima esquentando a cara do lovinho Vai mal verdinho, vai mal verdinho Eu vou postular, e você por cima de mim Vai mal verdinho, vai mal verdinho Quando eu te encontrar, a sequência de lovinho Sou só a origa em cima da briga, novinha, safada pra dar posição A novinha, que quando a sereca novinha, safada tá cheio de tensão A Paz sentando Ele para pra ver, quando a patroa começa a descer Tô decolando, fazendo dinheiro pelo mundo inteiro, me enviando a TV Ele gosta assim, de quatro dentro do quarto Tu faz cara de safado, de lado te taco, 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 taco Se você quer, então vem pegar Eu tenho ansiedade, vou provar pra dizer Tu quer fazer o que, mulher? Conta pra mim E quando eu sentar, você vai enlouquecer Vou te ensinar, quer ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo me chotardê 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 Quando eu sentar, você vai enlouquecer Hoje tá no fim, eu não tô esperando ninguém em mim Meu papai te soca fundo, eu vou pegar as diferenças Porque eu vim de outro mundo, eu vim pra cinco, a tua família E eu vou botando tudo Tô me botando firme, fazendo me te ensinar Hama de baixo, eu vou botando firme,加油 Tô me botando firme do meu rato Se você quer, entsche de você, eu vou botar firme To me botar firme, Gerimbo Fregame Dirio 2Beigo E eu vou botar firme com esto, eu vou botar firme E eu vou botar firme E eu vou botar firme